Aí você vai ver o Crespo fazendo o primeiro gol da Argentina, um grande confronto, veja na Suíça lá o estado lotado. Hernán Crespo fazendo 1 a 0. O Rolne vai empatar num toque de cabeça do Beckham. Bom jogador esse Rolne, tirou a bandanciera completamente do lance. Aí o Samuel, Walter Samuel de cabeça e o Ayala de um zagueiro para o outro. E aí Michael Owen fazendo dois de cabeça. Cruzamento da direita e um cruzamento da esquerda. E o Michael Owen fazendo dois de cabeça, 3 a 2 a Argentina, 3 a 2 a Inglaterra, portanto, vitória importante em cima da Argentina.